Quer viver a minha vida, faz cem mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga geral, quer sentir um gosto Todo mundo quer andar com coteão no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que fica carando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser estrela Mas não tem lugar no sol Que o coelho já tá por lá Então vem, vem balançar sem enganação Sou ruim, vou roubar tua alma até o fim da canção No show canta em morte da Totone, ela rebolou o bundão Não fez sentido, mas que bela visão Tudo que nós faz vai ter que ser pro coração São tomando a moça, vem pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde no carrão Hoje o trap faz dinheiro de Tô transando no cano ao som de Kennedy Fora se eu odeio, rindo assim E a maioria desses trepas são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é, tu é, carta fora do baralho Chama a tua exada que quer ficar tua exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Eu não, eu não gosto de matura não Cala de graça Cara, cê acha melhor que todo mundo? Canta pro porra É, atrida no comando Chegando pra acabar com teus planos A melhoria de recada faz a melhor do ano Mas eu te falei que meu carro era insano Serão que desbotá-fé agora, cardbook e vejo o som Que não vete no passe não dá Não adianta Chama a policia porque eu não vou parar Eu tô no 0857 Com o peixoso e rebaixado de rolê na beira-mar Mas tudo que nós falamos tem que ser pro coração Tô mandando um salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão, hoje nós só fuma verde num carrão Hoje o trepa faz dinheiro de Tô transando no campo ao som de Kennedy Fora se eu odeio o Hennessy E a maioria desses trepas são os mini-me Tu é, tu é do caralho Quem não é tu é, tu tá fora do baralho Chama a tua exada que quer ficar tu exada E quem não tá com nós, fode pra casa do caralho Faz o Kennedy Para com essa aí Faz o Kennedy Faz o Kennedy Essa é pra quem tá querendo o Jim Faz o Kennedy Faz o Kennedy Bola um beck pra mim Faz o Kennedy Faz o Billy Jim Faz o Kennedy Essa é mais uma do seu queridinho Faz o Kennedy Diretamente do 0857 Faz o Kennedy Vim pra dar no passe Faz o Kennedy O verde com o V Faz o Kennedy Ela quer se dar pro doezinho Faz o Kennedy Faz o Kennedy Faz o que ele diz